E uma cadela vira-lata foi brutalmente atacada por uma pitbull na Vila Jardim Vitória, em Goiânia. Segundo a dona do animal, não é a primeira vez que isso acontece. E ela teme também que as filhas possam ser atacadas. Ainda assustada com o que aconteceu, a pequena Maggie tenta se recuperar do sufoco que passou. A cadela foi brutalmente atacada por outra cadela da raça pitbull na porta de casa. A dona da Maggie disse que o ataque aconteceu logo cedo, de manhã, por volta de nove horas. Ela tinha acabado de chegar em casa quando ela abriu o portão para entrar e não percebeu que a cachorrinha tinha saído aqui para o meio da rua. Ela disse que entrou e só pouco tempo depois ela escutou então a Maggie latindo. Ela sai correndo de dentro de casa e quando ela chega aqui fora, ela percebe que a Maggie estava sendo atacada por uma pitbull, que pertence a uma vizinha. A pitbull, naturalmente, com um porte físico bem maior, estava em cima da Maggie. Ela disse que as pessoas que estavam na rua, que presenciaram esse ataque, não se importaram muito em ajudar. Às vezes até com medo de também serem atacados. Nesse momento, a dona da Maggie teve que agir e acabou tirando esse cachorro, ou seja, a Maggie, da boca dessa outra pitbull. A dona disse que, inclusive, ficou com medo de também ser atacada pelo animal. Aí a dona da cachorra escutou gritando, a cachorra ia vir me avançar, a dona falou assim, Shakira, ela pegou, entrou e correu. Saiu, mas era eu também que ela ia pegar no meu pescoço. Maggie tem nove anos e já é uma cachorrinha idosa e ficou muito machucada depois do ataque que sofreu. Amanda mora de aluguel e tem cinco filhos. Ela conta que as despesas com remédios e a cirurgia da cachorrinha precisam ser pagas, mas ela não sabe como vai fazer. A primeira cirurgia deu 3.900, fora os remédios de fora que eles passam, que eu comprei lá na veterinária, e agora foi 600 reais a cirurgia, eu estou devendo. O médico não me cobrou, não me pediu de CPF, ele falou, Amanda, na hora que der para pagar, você paga. Tem a medicação dela que o rapaz falou que ia pagar, não pagou, então está de doação, não tem. A dona de casa diz ainda que o dono da pitbull até agora não ajudou com nada. E falou que vai ajudar na hora que der. Amanda conta que essa não foi a primeira vez que a pitbull do vizinho atacou a Meg, e teme que ela e as filhas também possam ser atacadas. Há quatro meses atrás ela estava amarrada, saiu e pegou a cachorra. Agora pegou ela. Toda vez que ela fica amarrada e soltar, vai ser uma pessoa, porque era para ser eu, era para ser minha filha de um ano e nove meses, que eu tenho cinco filhas. Aí agora, toda vez que ela soltar, vai pegar um e ela vai matar. Amanda já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. O caso segue sendo investigado pelo 17º Distrito Policial, na Vila Jardim Vitória, em Goiânia. As partes serão devidamente intimadas, serão ouvidas. E a gente está aguardando apenas a melhoria, a recuperação do animalzinho que foi lesionado. Para que a partir da vinda da sua tutora, a gente colhe a manifestação formal dela, assim como toda documentação que seja inerente ao fato. O caso do ataque da Pitbull não chega a ser um crime e acaba se enquadrando em uma contravenção penal. Com isso, ele pode ser responsabilizado pelo ataque e terá que pagar por todas as despesas com o tratamento da cadelinha NEG. Todo o custeio no tratamento e recuperação do animal, obviamente que isso repercutirá na esfera cível. Mas isso aí vai ficar a critério da tutora do animalzinho que foi vitimado, para que ela movimente o poder judiciário da forma devida, da forma cabal. E se for o caso, ela tenha, sim, o ressarcimento devido, satisfeito. Amanda quer que a justiça seja feita. E pense em até sair da casa que mora por causa da Pitbull do vizinho. Eu não quero ficar aqui, não. Eu falei até, eu tenho as mensagens que eu falei para o vizinho. Eu tenho medo. Aí a mulher fica com raiva, a filha fica com raiva, que a cachorra presa é boazinha. Mas e para a gente? E meu risco? Tem minhas filhas. Tem que arcar com o tratamento, sim, porque o dono, o tutor agora, já que se fala assim, ele tem responsabilidade sobre o animal. E ele tem que arcar com todos os custos aí do tratamento.